Desconfio em carros, outros em cavalos, mas eu Eu parei pensando no nome do Senhor, teu amor Mas eu, eu, meu Deus Agindo em perigo, ninguém pode morar quando ele quer Mas eu não tenho poder, não sei Meu Deus Agindo em perigo, ninguém pode morar quando ele quer Mas eu não tenho poder, não sei Meu Deus